E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez e se você não sabe, eu fiz uma enquete hoje um pouco mais cedo no... na aba de comunidade justamente porque eu queria saber de vocês se valeria a pena eu gravar o react pra o rap do Asta de Black Clover mesmo eu nunca tendo visto Black Clover e não tenho a menor ideia do que acontece em Black Clover, sabe? A maioria das pessoas votou sim, então vamos lá Temos agora primeiramente a marca da maldição, música solo do Gabriel Rodrigues e depois a gente vai pro rap do Asta, let's go em 1, 2, 3 Lembrando tá galera, se vocês não sabem, essa música do 7 minutos a partir de Circo dos Horrores vocês podem usar em stream, tá? Caso vocês forem fazer live ou conhecerem alguém que pode fazer live eles já liberaram a partir de Circo dos Horrores tudo pra poder ser ouvido em live Não é à toa que esses dias eu tava ouvindo o som errado, ontem mesmo eu tava ouvindo o som errado na live que pra mim é a melhor música de todos os drops que eles soltaram ou dessa leva né, de músicas mas vamos lá Os laços já não cortam mais, eu preciso deixar pra trás tudo que eu passei Ou meu fim vai ser morrer de fome e de poder Meu destino é me tornar um renegado Mas pra ter poder eu tenho que ser Amaldiçoar Eu queria que fosse só mais uma ilusão nesse jaringão Bem, bem cadenciada Tudo seria diferente se eu te ouvisse, pegasse um pergaminho e li, se você pediu pra que eu visse Esse fantasma do passado me deixa triste Não consigo dormir pensando no que você me disse Ouvir, aqui é o game, ouvir Não adianta tentar hoje Desculpa se consome Quando o seu amor some Não tem ninguém que dorme Essa fera que dorme Nunca adianta meu ódio Nunca adianta meu medo Eu sempre dou cheio de mágoa Por isso coloco minha máscara Uma chama domina meu corpo E um demônio vermelho Ficazo como um jacaral Eu já estivo no inferno Vejo de perto Ninguém mais forte Treme de medo O caminho certo Nem sempre é fácil E cada vez mais Ficando estreito Nego, nada perfeito Nada do jeito O que a gente pensa Meus olhos sagran Já foi assinada Minha sentença Eu preciso deixar pra trás Tudo o que eu passei O meu fim vai ser morrer De fome e de poder Meu destino é Me tornar um renegado Mas pra ter poder Eu tenho que ser Amor de sol Eu queria que fosse só mais uma ilusão Desse jaringá Agora tudo faz sentido É a marca da maldição Agora tudo faz sentido É a marca da maldição Vamos lá Vamos lá gente É o seguinte Esse é aquele tipo de música Que particularmente não combina com o meu gosto pessoal Tá? Pra quem já me conhece há um bom tempo Até pra quem acompanha minhas lives Sabe o tipo de música que eu gosto de consumir Eu gosto da música mais hypada Uma música mais pra cima E no meu caso Como essa música Ela tem essa pegada mais sad vibes Mais dark assim Não é uma música que combina muito Com o que eu gosto de consumir Mas pelo amor de Deus A gente não pode negar Eu não posso negar A qualidade de produção musical O instrumental tá muito bom E parceiro O flow A métrica A cadência do Gabriel Nessa música Tá um negócio absurdo Tá? Esse é o tipo de música Que pode não combinar Com o meu estilo particular Mas eu jamais Jamais vou poder dizer Que é uma música ruim Porque Olha Mano É uma qualidade Excepcionalmente absurda De boa na moral Isso tá muito A produção tá muito boa A A A própria Forma como O Gabriel Conduz A voz dele Dentro da música Tá muito bem Só Que a música Não combina Com o meu gosto particular É só isso Aí eu já tô curioso Por isso aqui Na moral Lembrando que Eu nunca vi Black Clover Não sei nada Sobre o plot Não sei nada Sobre o personagem Eu tô assistindo isso aqui Porque a maioria Da galera Que votou na enquete Pediu pra que eu veja Tá? Vamos lá Let's go Em 1, 2, 3 Quem sabe no futuro Eu posso começar A assistir Para os membros Já percebi que o anime Tem uma pegada Meio que medieval E os próprios meninos Usaram isso Como referência Na própria música Deles estarem Cantando Sobre a história De um cara Que foi um grande herói Que salvou a terra Coisas que Bardos faziam Nessa época E o demônio derrotado Esse herói não foi pariu E o herói foi coroado Como o lendário Rei Mago Esse título foi passando De mago poderoso Para mago poderoso E de repente Pra crianças Pelo reino Todos se tornam Rei Mago Viram sonho Lembre-se dessas crianças Que matou fim Pra cumprir suas promessas Lembre-se dessas crianças Porque eu sou uma delas Boa intro Porque eu vou ser o Rei Mago Mesmo sendo pobre Não tendo fato Não me importo Se tiver que arrisar Tenho que cumprir Essa promessa Porque eu vou ser o Rei Mago Treino teu limite E isso é todo Essa motivação Me diz quem mais tem E mesmo que eu não Consiga fazer Eu vou ser o Rei Mago Rei Mago Sou o Rei Mago Eu vou ser o Rei Mago Rei Mago Sou o Rei Mago Eu vou ser o Rei Mago Rei Mago Sou o Rei Mago Eu vou ser o Rei Mago Rei Mago Asta do Rei Mago Quem diria que um dia No nosso mundo nasceria Eu não queria Só que não poderia Fazer maria E que ser o Rei Mago Seu sonho seria Pode dizer que é impossível Que este aqui eu não consigo Só que eu nunca dei ouvido É que eu tenho sonho E sei o porquê eu tô vivo Eu ainda sou pequeno e imaturo Mas não use me subestimar destino Você vai ver só Mesmo que leve um, dois, dez ou seis anos E que eu tinha que me esforçar Até não tá aguentando Cada hino vai ouvir minha voz Por causa da criança Que quer ser daquela igreja Verão a subida por nós Sem magia Cuidado com a minha voz Esforço a meu demora Um tempo de cinco vozes E eles não sabem o significado Pois ele é lendário Eu também não sei Três folhas é esperado Quatro folhas vão agora Mas cinco folhas é um demônio Com uma espada gigante na mão Grana é meu melhor amigo Mas também é meu rival E não esquece do que a gente prometeu Sou de noivés O Rei Mago Você ou eu Vou provar pro mundo todo Que mesmo sendo um homem pobre Vou Senda Pode Conseguir Minha magia é Não desistir Eu vou ser o Rei Mago Mesmo sendo pobre não tem dúvida Minda Não me importo se tiver que arrisar Minda Tenho que cumprir essa promessa Minda Porque eu vou ser o Rei Mago Treino teu limite e isso é todo Essa motivação me diz quem mais tem E mesmo o que eu não conseguia fazer Mas Eu vou ser o Rei Mago Rei Mago Sou Rei Mago Eu vou ser o Rei Mago Essa palva do instrumental ficou muito boa, tá? Sou Rei Mago Eu vou ser o Rei Mago Eu vou ser o Rei Mago Eu adoro quando o instrumental Usa do silêncio como recurso para a música Tem algumas músicas que eu gosto, cara Que eu basicamente Só gosto Por causa de um momento Ou outro Que tem Esse silêncio Quando o instrumental Corta completamente Para um instante Só para dar aquela Tipo Aquela ligada no cérebro, né? Para dar aquele leve susto E honestamente Vamos lá Eu não sei se esse rap Foi o suficiente Para me deixar Curioso Sobre o anime Para assistir o anime Sabe? Mas Musicalmente falando Gostei pra caramba Daquela intro Adorei aquela intro Porque obviamente Eu peguei as referências Dos bardos Que eram esses cantores Tradicionais Típicos da Idade Média Que Cantavam As histórias E até mesmo Inventavam Histórias Para poder celebrar Heróis aqui Conquistadores ali Um grande exemplo Se você já jogou Até mesmo o The Witcher É o Dandelion O Dandelion Pro chame como você quiser Porque A pronúncia em português É Dandelion Mas em inglês Dandelion Que é Dente de Leão Leão Bardo E também se você assistiu A A própria série do The Witcher Tem a famosa Hyper-Ultra Mega famosa música Né Ele meio que segue O Gerald Pra aprender E perceber O que é que o Gerald Faz de eventos heroicos E transforma isso em música Era essa Esse Esse era o meio De sobrevivência Dos Barrados Naquela época E logo depois Da intro Por mais que seja Um rap Se você for prestar Atenção no instrumental Parabéns pro 808 Under Eu acho que essa Deve ser a pronúncia Do nick dele Por ter pegado Essa essência E mesmo Com a batida De rap Bem forte Se você for prestar Atenção no instrumental Você consegue perceber Algumas flautas Umas melodias Meio que Que lembram Músicas que a gente Conhece Por ser Tematizadas Pra idade média Sabe São esses Os pequenos detalhes Que por mais que A letra A história Não tenha me chamado Tanto a atenção Como eu já falei Pra vocês Eu gosto de prestar Atenção no instrumental Eu gosto de prestar Atenção Em como Um todo Do vídeo Então eu sempre Acabo Achando alguma coisa Que eu acho Que pra mim Vale a pena destacar aqui E nesse caso Nessa música Foi esse instrumental Que honestamente Tá muito bom Tá Mas enfim gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vejo vocês amanhã E até lá Tchau tchau Fui